Alô você, que saudades! Com o futebol e a Supapo Esportes de quarentena, a gente tá trazendo pra você em casa grandes recordações, grandes momentos do nosso futebol, o baú da Supapo Esportes. E hoje vamos relembrar o primeiro gol da seleção de Kijing no Intermunicipal. Isso mesmo, o ano passado, 2019, a seleção de Kijing fazia sua estreia na maior competição amadora do país. Eu pergunto a você, quero saber se você realmente tá ligado, tá interligado com a competição. Você se lembra quem foi o jogador que fez o primeiro gol da seleção de Kijing no Intermunicipal? Sabe? Se você sabe, coloca o seu nome aí, que a gente vai relembrar. Voltar no tempo e abrir o baú da Supapo Esportes. A partida foi contra Canudos, lá em Kijing, é no terrão, no Caldeirão Feventes. E eu estive lá. Roda o VT. Supapo Esportes, junto com a seleção Kijingense no Intermunicipal 2019. Tem falta pra seleção Kijingense e pra Caçulinha Barba. Verdade, Val, falta perigosa e que vem pra bola é o Oswaldinho. Quem sabe ele não pode ser o primeiro jogador a fazer o primeiro gol da seleção no Intermunicipal, Val. Zero Kijing, zero Canudos. É abertura do Intermunicipal 2019 e a torcida tá sentindo o cheiro, o cheiro de gol. Vai pra bola o quarto, o zagueiro Oswaldinho, quem sabe pode ser o primeiro. Autorizou, mandou o Chibugasso. Gol! Gol! Na hora, Sanzu! Na hora, Sanzu! Vem estremecer as arquimancadas, Kijingense. Pra fazer festa, pra comemorar. É a seleção Kijingense, abrindo o placar. O primeiro gol da Caçulinha do Intermunicipal. O Oswaldinho, escrevendo seu nome na história. Que chute, que falta de encontrada no ângulo. E o placar sinalou. Mutoticou! Agora, Kijing 1x0, Barba! Haja coração pra tanta emoção, Val Guedes. Uma loucura aqui no estádio municipal de Kijing. Até parece que o Oswaldinho colocou com as mãos. Me recordo nos tempos. Só eu vi desses gols na década de 70. Uma obra-prima. Oswaldinho, quatro na camisa. Ele começa a escrever o seu nome na história do futebol Kijingense. O primeiro gol Kijingense do Intermunicipal. Está escrito, está gravado, registrado. O Oswaldinho é o nome dele. Dá-lhe, Kijing.